Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay de Mortal Kombat 1. Depois de ter feito um primeiro vídeo em que joguei 4 combates na torre, digamos assim, experimentar as novas personagens e acabei o vídeo a fazer uma finalização a um fatality com o Sub-Zero, vou agora experimentar a componente online do jogo. Vamos ver se este vídeo acontece mesmo, a ver se há mais gente a jogar. Eu estou a jogar num acesso antecipado, digamos que a Wonder Bros me enviou para fazer o stress test online, mas vamos ver se há malta a jogar. Eu estou a jogar logo no início do acesso e, portanto, pode ser que ainda não haja muita gente para jogar. Encontramos, então, Match Found, Religale, tanto está a zero como eu, siga. Podia escolher aqui o Sub-Zero, que já conheço. Não estás a falar comigo, para não? Hello? Lá, carregadíssimo. Presivara. Então, temos Acid QB. Ok, bora aceitar. O oponente também aceitou. Siga, vejo estabilidade dos servidores. Ah, é? Ah, ok. Eu vou jogar com o Liu Kang, eu vou jogar... Primeiro, vamos começar com o Sub-Zero. Eu só ainda não gostei muito, vou jogar com o Jax. Temos duas arenas, tanto faz. Ok. É a mazunha, vamos embora. Não aproveitei. Não foste à torre, pai, não. Se fostes à torre, se calhar, tinhas lendado um bocadinho, antes de ir para aqui, meu. Aqui isto outra vez. Shit! Ok, ok, bem jogado. Agora que mauzão. Não, fizeste batota. Vá bem. Vá bem. Bem jogado. Ele está sorbo, não sei se me consegue matar. Gastaste a tua habilidade. Se rei lá. Não. Foste. Ha, 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 não te valeu de nada. E agora? Olha, consegui. Também tenho bola, este fogo. Ah, já sei o que é que se passa. Sério? Bem defendido, sacana. Toma. Shit. Ai, é assim? Ai, é assim. Tinha que ser assim. Ah, sacana, fugiu. Bem jogado. Bem jogado. Eu é que joguei mal. Mas o gajo são batuteira do caralho. Ai, é só bonecada, man. Ai, é? Assim está bem. Ok. Ok. Ele deu a volta. Shit. Não. Ah, sacana. Ainda fez uma fatality. Minha de Mio. Bem jogado. Que violência. Sacana, man. Fazer um rematch. Eu faço o rematch. Eu vou usar a mesma personagem. Menos agora. Quero a Vigança. Vamos lá. Vamos lá. Afinal, ele sabe jogar. Andava a fingir. Shit. Eu tentei. Sacana que aquela bola é muito mais eficaz. porque o subsírio é muito lento a mandar a bola de gelo. Ah, fuck. Fiquei do perro. Um jogado. Sacana. Este jacks também não acerta com o meu. Ao bocado era eu que a Sony. Pronto. Deve que ser assim. Ele está quase intacto, né? Tu que achas um contra, mano. Sabes jogar muito ele. Pronto, ok. Vence este. Mais outro. Aí, vem. Levei duas borlatadas dele. Bem jogado. Admito que levei-me a coça. Calha eu por uma combate só. Eu e a minha mania de cantar de galo logo de início. Ah, Deus. Ele também se foi embora. Ending match. Sim. Vamos lá procurar outro. Vou mudar agora de personagem para ser diferente. Jogar com outra personagem que... Versus. Casual. Com K. Tudo com K. Razer. Zero wins e zero loses. Significa que... Bem, eu devia ter ali um lose. Eu devia ter ali um lose. Não contou. Não está a contar-te, provavelmente. Então, se calhar, por isso é que eu estava a zero. Afinal, não. Estão todos a zero. Aqui ninguém diz nada. Ok. Então, eu vou... O Pokén-shi. E as outras duas personagens... O Pokén-no. Ok. Pode ser. Está muito agir. Eu não vi lag nenhum no combate. Portanto, Funcionou bastante bem a partida. Portanto, isto é um stress test online. Vamos ver. Estas introduções estão muitas giras. Mas porquê que toda a gente escolhe o Liu Kang? Não é? Está... Mega Power, não é? O que é que é que vai? Chamei o Kang para dar um soco. Sh**. O que é que aconteceu? Acho que falhaste. Como é que eu falhei este ouro assim? Ah, bom. Para cá de ser para abrir o combate? Não pode ser. O que é isto? Oh, sh**, son. Tchau. Não estava a ver o que é que eu tinha. Eu creguei no R1 para chamar o Kang. Ele, de repente... Bom, obrigado por ter assistido. Não deu muito para aquecer, mas... A personagem gira, Kenshi. Kenshi, que é já agora uma curiosidade aqui da vida real, é o nome do cão do meu vizinho. Um lavrador igualzinho à minha cadela, Narnia. Portanto, Kenshi, bom nome para a personagem. Tem que lhe dizer. Aceito, pois. Epic plays. Tudo a zero. Cá está. Ele não dá a contabilizar as vitórias e derrotas. Portanto, o que significa que não sabemos a experiência da pessoa do outro lado. Foi o caso de mim. Me aconteceu um bocado. Ele deixou-se... Sim, posso... Posso ir para o Kenji. E vamos para o Ken outra vez. Estas animações estão giras. E a qualidade das animações faciais. Ao nível que já chegámos, meu. Não, 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 não. não conheço nenhum golpe com este, bem ele sabe fazê-las todas as costumas bem jogado com a sony é fogo muito longe dele é isto era bom tem jogado bem jogado foi uma experiência online, obviamente a única vitória que eu tive foi com uma pessoa que desistiu da partida obrigado por assistir, não se esqueçam de deixar um comentário, dizer se gostaram ou não obrigado mais uma vez deixem like para apoiar este vídeo e vemos no próximo, um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí